Música Amantes da Velocidade, bom dia! Estamos diretamente aqui na Speedway Music Park Tempo não estar colaborando muito, chovendo Mas estou com vários pilotos, várias estrelas da arrancada brasileira E vamos bater um papo sobre a arrancada brasileira Sobre o campeonato catarinense E sobre como está e como será a arrancada em 2016 Comigo, lá na ponta, voltando para a pista Antônio Vazini, bom dia, seja bem-vindo Já do lado dele, Helder Ganolfo, outra estrela da arrancada Fábio, muito obrigado, Fábio Costa também, por estar presente aqui Aqui o recordista da Turbo B, aqui em Mané de Camboriú Alexandre Vasconcelos, e já do meu lado direito Alisson, piloto de 4,5 de nada E o primeiro aluno, Chiu, também presente aqui para nós fazer um pouquinho Olha quem está chegando aí, ó Bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho Senta aqui no meu ladinho Aqui, ó Zé Louquinho chegando agora, junto comigo aqui Bom dia, Zé Bom dia Beleza Então, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho agora Sobre como está arrancada, como vai ser arrancada E como foi o campeonato de 2015 Vou começar aí com um cara que fez um recorde em Curitiba Que fez um recorde aqui em Balneário E é uma categoria mais disputada no Brasil hoje Com pneus radiais Que é só desolando válvulas Todo mundo sabe que a adianteira Turbo B Alexandre Vasconcelos 6-9 demorou, mas veio E aí, cara? 10-3, vem em Curitiba Qual a expectativa aí, após muita batalha, muita luta Muito trabalho, né? Veio o tão sonhado 6-9 Veio o tão sonhado 10-303 Qual a autógrafa da educação de Curitiba? Ah, Jax, é... Ahn... Pequena não, a batalha é grande, né? O investimento, é a dedicação, é... Bater em cima, né? Tipo assim, mais a dedicação, é se acertar com o carro O carro está bom, é... Com bom envolvimento com o preparador E... Não sei, cara, esse negócio é acelerar E acelerar Tudo bem, essa foi a Alexandre Vasconcelos Começar agora, ó, é o Drigandolfo Um dinossauro com o maior respeito, hein, Helder? Voltando aqui pra Valgaria e Curiu Já veio a primeira etapa aqui Deu problemas no Camaro Voltando agora, nessa última etapa Pena que o tempo não está colaborando tanto Ela vai conseguir acelerar E aí, Helder? Como é que é a expectativa? Quem sabe 2016, volta definitiva para as pistas Bom dia Bom dia, tudo tranquilo É, isso aí O problema da saída das pistas Tão trabalhando muito, né? Tão muito trabalho Na Powertec agora Com três carros lá Do piloto Agilino da Bahia Então tá complicado mexer nos dois carros Mas sempre que dá uma folguinha A gente tá presente com as pistas Show de bola, Helder Fábio Costa Após dois recordes Na traseira original em Curitiba Turbo traseira também crescendo muito Tinha até a Turbo B Pra longe E tudo mais E aí, expectativa aí Pra final de ano Quem sabe pra Veloparque aí Tentar vir buscar um recorde Na traseira original Quem sabe buscar algo mais também Em outras categorias Qual a expectativa pro Fábio Costa piloto? Bom, as expectativas são boas, né? Algumas mudanças É É Equipe Recentemente Os gols saíram Os gols estão entrando É Estão mudando algumas coisas nos carros Então a gente tá bem otimista Eu vim aqui pra tentar acertar o carro E apontou a Veloparque Mas infelizmente eu tenho que me ajudar Mas as expectativas são bem boas A jornada promou O T.O. O PT a gente tá fazendo uma promou Desde que eu comprei um carro A mesma promou A gente tinha uma série de problemas no carro Pra gente tá trabalhando pra resolver esses problemas aí E tentar andar O melhor possível Mas O problema é que tem carro e pouca corrida, né? Mas agora vamos Você tá aí dentro do festival E aí também A última etapa do Peloparque O Fábio largou uma vez Quando ele largou Já tem que voltar correndo pra la ganhota, né Fábio? É verdade, né? Correria, né? Mas bacana Antônio, já falamos agora Vamos pra esse lado aqui, ó Vamos começar então Primeiro, depois tu é o último, cara Tu é o último Porque tu é muito famoso no mundo inteiro Tu sabe disso, tá, cara? Tu é o último, né? E aí, cara? Acelerar uma Rayabusa, né? Rayabusa, 1.300 turbinada Cara, com um deck Como é mais, né? Bicho Qual é a sensação desse legal De 200 metros? Qual é o tempo? O público que tá assistindo aí Tem uma noção De que é o tempo De 200 metros aí A Rayabusa turbinada Deve fazer 5.8 5.8 Um parcelo de 60 pesos Que bizarro Na verdade, nada O 5.8 deve sair do 2.0, né? Por aí, né? 8 Na realidade, a gente não conseguiu Parece que tinha uma vez que ele pegou essa foto E não conseguiu andar ainda Andar em mim O Chadder comprou um moto Que assistiu pra ver pra ele andar Até hoje Com uma pista Não acelerou ainda A gente fez uma notificação Nas postas também Não conseguiu testar ainda Esperar Mas nós queria que eles trouxeram Que nós possuímos ser feito E testemunha Aqui do meu lado Alberto Aires Poucas pessoas conhecem ele pelo nome Mas como é que é, Fábio? Lá nos Estados Unidos Chamam ele O Jungle Boy Jungle Boy The Crazy Muito louco O homem que entrou na... The Jungle The Jungle? Jungle Man Sabe por que é isso, né? Como é que foi aquele dia Zé louquinho Quando eu tudo perderam o freio O cara entrou fala pra galera Que tá assistindo você ao vivo aí Cara, que sensação foi aquela Você entrou 400 metros pra dentro do mato, véi Tranquilo, parou, olhou Não, eu só perdi o freio Como foi isso, cara? É, tranquilo Tranquilo, né? Não tem nada de tranquilo Tem que tentar parar É o meio mais fácil Que eu achei pra ele Ainda bem que deu certo Deu pra parar tranquilo Fábio Tô falando com o Zé aqui Se acontecesse com você de Camaro O que aconteceu com ele Entrando no mato, cara Que sensação teria essa Aí, hein, Fábio? Ó, nossa Que é, ué Que é uma... Cara Eu ia querer que ele tivesse Um botão pra injetar o banco Ei, ó De Camaro Fica ruim, né? Pois olha Não sei Vamos experimentar pra ver Ô, louco Gente Mas aqui é um pouco Falando do suído, né? Não, eu falo assim Não, e detalhe Detalhe Tá escrito na ProMood, né? Eu não sei porquê Ah, tá escrito no ProMood Com certeza foi de buscar em casa Foi de buscar em casa De uma coisa pra vocês aqui agora, então Vou falar um pouquinho de 2016 Autódromo de Curitiba Olha o autódromo Olha a pista do Brasil Questão aí de arrancada Fama da arrancada Calor da arrancada de público Helder, Fábio, Alexandre, Antônio, Zé, Alisson Nossa, aqui O que que vocês podem me dizer? O que vai virar a arrancada brasileira? O que vai virar a arrancada Paranaense, Curitiba? Fábio A tua opinião? Eu vejo que o pessoal tá se profissionalizando demais Mas a gente não tem estrutura pra isso O nível dos carros hoje estão ótimos Vejo o próprio Zé aí Que tá fazendo na categoria O carro do Vasco É um carro muito bom O Helder Com um monte de carro Com arsenal Com a área da oficina A gente não tem como andar hoje A gente tem que vir Essa pista aqui é uma pista muito boa Mas pra um carro do tamanho do Helder Com o carro do próprio Zé aí É uma coisa perigosa E a gente não tem A gente tem que se sujeitar a isso aqui Porque senão a gente tem um monte De um carro bom Não pode é nada A gente tem que Acaba em risco A nossa própria segurança Em amor ao esporte Ou seria mesmo que alguém Que as pessoas tivessem iniciativa Que apoiasse o esporte E eles tivessem mais pistas Com condição de a gente poder acelerar Porque muitas outras pessoas Acham que também gostariam De investir no esporte Carros Alguma coisa Não adianta você gastar um dinheiro Grande em um carro Que isso não vai poder andar Ou que você vai andar E correr o risco de De não poder ver com a família Mas nem Esse é um grande problema Eu vejo que pouca gente Pouca gente pensa Normalmente O que o primeiro é o Vasco? Olha, falando de De um bom nome De um bom nome De um bom nome Realmente se ferro E chato Eu acho que vai ser Um grande peso Pra gente Real nesse esporte E eu particularmente Eu acho que o local Ambiente Eu acho que é o Pra mim Eu acho que é o mais agradável Não é a namora humana Que tem lá Não é a namora humana Tipo O calor humano É uma cara É loucura Aquilo lá Hoje eu acredito 100% da arrancada Em Brasil Eu acho que pro piloto Que nem pra vocês Que estão dentro dos tábuas Ali Acho que tu escuta Vocês escutam o barulho Do público Dá pra escutar ou não? Ou não dá pra escutar Lá dentro É Acho que a adrenalina Na hora é meio grande Não escuta Não escuta Não escuta Não escuta Nem o motor Não escuta Não escuta É não Na volta do Varno Que ele faz o carro turbo Que é mais amabado O carro levanta e bota Aí É aquele de vocês É um pouco mais de barulho Que eu estou vendo Mas mesmo assim Você sente a vibração Você sempre sentiu Mas que dá uma adrenalina Pra aquele fogo também Sempre o cara dá uma espiadinha Mas vamos ver pra dar uma espiada Eu lembro Eu lembro de uma passagem Em 95 Eu de carvanguia E eu saí Em 100 segundos O carro levantou a frente Aquela época Que nem existia tratamento É O carro empinou E foi E a hora que eu voltei Eu fui um delívio E o bebê Eu tava destruindo o delívio Eu falei Agora eu Tira a mão pra fora Tirei a mão pra fora O povo E tá Foi muito legal É bacana isso Cara, então O autônomo em Curitiba Continuando O negócio acontece Será que vai Porque se isso Nós estávamos falando antes Que nos bastidores aqui Que existe sim Um calendário Até a metade do ano Quem sabe Pode se provocar Se provocar Melhor dizendo Ninguém sabe O certo O que vai acontecer O que vai fechar Vai Ele não sabe Se vai ser a metade do ano No final Eu não torcer Pra que ninguém Com Vamos falar doido Então De Feloparque E aí Fala Ó Feloparque Torchê pra continuar aberto Jair Torchê pra continuar aberto Ele Vem pra Sueldo e Celino Levar o carro dele pra lá O Toninho As consolas tem que ter O melhor você quer O Carlos O melhor você quer por aqui O Zé O Zé pode ir lá também Ele falou Ele ficou na concorrência Tá Deixa o Zé Deixa o Vasco ir lá É só olhar a corrida Regulamentação Assim nem vamos falar Vamos deixar quieto Um pouquinho de regulamento É um momento muito polêmico Gente Estamos aqui no KM Esporte ao vivo Aqui pra vocês Com os pilotos Um pouquinho só Dos bastidores Como acontece Depois a gente vai fazer Mais um pouquinho Com outros pilotos Aqui Quero agradecer Aqui então O pessoal das motos O Alisson O seu preparador Aqui Das raia-boas E um oito Outro que a pista A gente sabe Como é que está a pista Infelizmente a pista Não está legal Por causa da chuva O pessoal está trabalhando Pra caramba Aqui Até pra deixar claro Que muita gente fala Sem estar sabendo O que está acontecendo Aqui em Santa Catarina A gente está tudo alagado 60 dias chovendo Pra caramba Entendeu Então vai filtrando a água Está levantando a borracha Mas o pessoal está trabalhando Fazendo a manutenção da pista Então até os pilotos Que estão aqui Podem confirmar isso Entendeu Nessa semana passada Teve um pessoal Que veio andar E acabou estravendo a pista Antônio Guilherme Como é? Tem que ficar aí Tem os galera Tem que ficar aí Tem que ficar aí Tem que ficar aí Trabalhando Trabalhando No bastidor Vasco E aí Será que vem um 6-9 Duro aí É um objetivo O récord nacional É mais forte Oh, muito bem Engajou Estou trabalhando pra isso O 6-9 908 ainda se permanece Como o Wilson Que é o récord Que nasce o XHW A infranca Mas o meu récord aqui É 6-916 E aí? A gente já ficou O R-8 ontem O tempo de carro está bom A gente já se viu Atapei muito tempo de carro É tipo O ano inteiro Andando bem É uma fase Está na fase boa Do dia pra noite Pode ser que desanda tudo Mas A gente está bem Coerente Trabalhando com calma E Sem grandes alterações Manter E levar isso aí Da melhor forma Fábio E aí? Tranceira original Que promete no final de semana Se a pista colaborar Se der tudo certinho Faça um tempinho legal Para preparar o carro O problema Eu vou tentar O carro está bom O carro está bem legal Peneu maior Tudo mais? Não A equilíbrio já não O pneu maior Já tem caro É um bom estudo Lá Tanta vez que consegue Você vai E agora A diferença A atmosférica É uma diferença Pô Dos carros Dos carros Dois Então você consegue A gente trabalha A gente vai conseguir A gente vai conseguir A gente vai Calder Final de semana Tentando pelo menos Fazer um espetáculo Para o público Para quem estiver Assistindo o KM Ah com certeza Coronel de Ré Na terra No mar Caramba Não é para brincar Se não errar o bicho Estou com sede Estou com sede Antônio Pazzini E você querido Estamos aí cara Carrinho novo Zero A gente está nessa expectativa Sabe o GMD durou Aí Tantou mas não deu A gente veio Só para ver se o carro Vai caminhar retinho Se está legal Se é tudo novo Botamos a bateria Não é para fazer barulho Barulho e fumaça E nós estamos dentro E na tempo É a consequência Show limão Obrigado então A todos os pilotos Galera Chegamos no final Do primeiro Intervenção Nesse final de semana Aqui no KM Sport Voltamos depois Um abraço Valeu